Acho que todo mundo conhece esse moço aqui. Se não conhece, deveria conhecer. Esse jovem aqui é o, na guerra, tenente Apolo. Apolo Miguel Reschke. Foi reformado como major. Major Apolo Miguel Reschke. Não é na guerra. Ele foi o herói mais condecorado do exército brasileiro. Ele se formou aqui no CPOR. Estou no Centro de Preparação de Oficial da Reserva do Rio de Janeiro. O primeiro CPOR criado no Brasil, por Correia Lima, em 1927. E esse moço se formou aqui no CPOR. Lá, na guerra, ele recebeu as quatro condecorações brasileiras e duas americanas. A Silvia de Estar. A Silvia de Estar, essa aqui. E esta aqui, que é a Cruz por Serviços Notáveis. Recebeu do presidente dos Estados Unidos, por extrema bravura em combate, ao ferido manter a posição em La Serra até a chegada da 10ª Divisão de Montanha Americana. É uma pena que poucos brasileiros reverenciam heróis como este. Morreu esquecido, cego por uma diabetes, né? E já velhinho, sem força, com uma cadeira de rodas. Acho que se não fosse o CPOR, ele não teria nem um pouquinho de alegria no resto dos dias que viveu. Morreu em janeiro de 99. Hoje, aqui no CPOR, teremos a última reunião preparatória do dia do R2, que lá no sábado, dia 9 de novembro, junto com o jubileu das turmas de 25 anos, prata, e 50 anos de formados, ouro. Ok? Essas são as medalhas do Major Apolo Miguel Reschke. E aqui, embaixo, em destaque, a Distinguished Service Cross Cruz, por Serviços Notáveis.